Fala galera, é, não bate aí, fala galera, nós estamos aqui para gravar terra aí, uma maneira fácil de derrotar o boss esqueletron, que eu posso com os outros se eu não conseguir derrotar fácil, se você conseguir a espada de carmin, com essa espadona que eu tô, não, vou usar esses itens aqui, não é uma picareta, nem um olho, ó, se eu escolher já os itens. Vai ser isso, e cadê o item? Ó, peguei o arco fresca, só que eu não tenho munição, velho. Então, aí eu vou usar isso, só que eu só vou poder usar o arco fresca e meu coisinho de magia. Esse cetro aqui, ó, é, que eu não gasto tanta magia. Então, vamos correr. Torcei para que a gente chegue no tempo, porque eu já gravei esse vídeo e fui para o outro lado do mundo, eu não encontrei nada. Então, essas turmas aí, eu não vou ligar. Agora vamos voar aqui rapidão, a gente já cai, já corre. Tá, fuck. Eu vou chegar com dois pulos. Um, dois. Um, dois. Nossa, bosta, velho. Tá bom, eu tirar a picareta, porque eu acho que eu não vou usar agora. Um, dois. Tá bom, fica aqui a espada. Eu sei que eu podia ali ter quebrado, era bem mais fácil. Eu vou chegar lá no templo e volto. Pronto, galera, cheguei aqui, ó. Ele tá falando ali, enquanto ele não consegue voltar. Não, não foge não, carinho. Não foge! Matar esses bichos. Não podemos deixar esse carinho fugir. E acaba a energia daqui, de casa. Legal. Aqui o negócio, quebrar. Eu não tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho pedra? Não. Quando vai ser árvore mesmo? Não. Matar os zumbis daqui. E já que tem zumbi, então eu quero ver que tá noite. Esse daqui é broco, ué. Quebra aqui? Tá, vou quebrar aqui também. Estamos prontos. Vou pegar agora uns leitinhos. Se é isso, ver minhas, pode, meu coito ali não vai dar certo. O que mais que eu vou mostrar? Deixa eu ver, espadão, isso. Eu ia usar espada e espalhar. Negócio aqui, como não vai dar. Isso é isso. O sucesso. Agora vamos pegar aqui, ó. Agora pega o seu arco e vai já tacando umas frechas nele. Então se ele encurralar, você tem que sair. Que é? Eu tô gravando. Nossa, minha irmã chega e diz que eu tô gravando. Matar aqui. Deu um pouquinho de poção. Agora vamos usar o nosso cetro. Dá bastante dano. Dá um pausa aqui rapidão. Ver se o seu inventário tá limpo. Se eu não dá. Vamos fazer uma dessas. Diz aqui. Fez, só deu pra fazer uma. Tem que colocar em algum lugar. Isso vai nos regenerar. Mas que eu tenho que fazer bem cedo. Você podia ter feito cedo. Você pega o espadão. Dá uma flechada nele agora. E depois você pega a espada de novo. Fica mais perto. Vai matando ele. Tá, agora você usa outra poção. Por enquanto vai dando, vai dando na mão. Não é fácil. Agora tem chance de morrer. Eu usei um cogumelo. Tá, não. Tá usando um orco. Tá perigoso. Eu já destruí uma mão dele. Destruí uma outra. Fechada agora. Quando ele regenerou. Mas não sei se esse coisa regenerou os mobs. Não, chega mais pra... Vai pra cá. Vamos esperar o efeito da poção passar. Ah não, caramba. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Poção. Não dá dano aqui nele. Vai dando dano, 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 dano. Vai dando dano. Olha, deixa eu matar ele. E assim... Você libera esse negócio. Como eu disse, é bem fácil de marcar pontes. Não tem como marcar o ponto? Então, valeu, né, jogo? Agora você tá liberado pra vocês virem aqui, ó. Pra vocês podem vir aqui. Tá. Nossa, tem um barulho pra ele. Tá bom, né? Vai acabar o vídeo daqui. Aí tá o tutorial de como matar o... O olho. O... O olho não. Por isso que eu sou o outro bicho, o esqueletro. Tá bom, é meio fácil. Acabou a energia da minha casa. Então, eu acho que não vai dar pra enviar hoje. Mas, tipo... Pra quem não tá muito preparado, vai ser bem difícil pra vocês lutar. Sozinho tem. Tá paciente de... Tem que ser... Armadura de Carly. E... Negócio aqui de... A perna de... De meteoro. Que é aquela coisa de meteoro. E eu quero que esse negócio aqui de enfeite. Pra ferradura com... Deveir dano. Quatro defesas. Negócio aqui. E isso é o meu jeito que eu usei, né? Poção. Bastante poção até. Onde eu vou usar a pistola. E veio da... Veio a coisa aí, veio do copo. Mas eu tenho que comprar o copo também por a vida, ó. Então, né? Eu vou vir aqui. Se você libera esse lugar aqui, ó. Vamos lá. E você... Aqui, você vai ganhar essas chaves. A chave serve que você... Abra o baú. O livro vai acabando por aqui. Então, fui.